E a vida de uma trupe de palhaços está sendo retratada em uma peça teatral em cartaz em um shopping da zona centro-sul de Manaus. A peça narra a divertida história de uma pombinha que deseja conquistar o coração do Uirapuru, o pássaro com o canto mais belo da floresta amazônica. Acontece que o feiticeiro doutor Carcará faz uma porção mágica para que a pombinha se apaixone por ele. Durante a peça, essa história é contada com muita música e humor. Na verdade, é muito bom fazer o Uirapuru, porque ele é um personagem mais solto, ele é meio tímido, mas ele é meio bravo. Se mexer com o que é dele, com o amor da vida dele, ele fica meio irritado. Divertida como sempre, é sempre muito bom ter criança no público, a gente vê a interação deles, eles respondendo ao que a gente joga para eles, então assim, para a gente é sempre uma alegria. A Sandra veio pela primeira vez com os filhos ao teatro. O que chamou a atenção dela foi a interação dos atores com o público. Ai, foi bom, eu gostei, muito lindo mesmo. O espetáculo tem incentivo do Ministério da Cultura pela lei Rouanet. Os ingressos são vendidos com preços populares de 10 reais. O governo entregou hoje mais de mil títulos definitivos de terras a moradores de nove bairros da capital. Moradores da Redenção Alvorada, Nova Esperança e Lírio do Vale são beneficiados. A Elisete também. Graças a Deus, estou contido. Para o governo, a ação tem o objetivo de levar dignidade às pessoas que antes não podiam sequer deixar a propriedade para os filhos. É um programa que está continuando, que é a titulação de terras que é do Estado e que, consequentemente, agora nós estamos passando para a propriedade e o domínio das pessoas. A ação também deve se estender aos municípios do interior do Estado. Nós vamos beneficiar agora os municípios da Calha do Juruá e do entorno de Manaus. Queremos até junho já estar fazendo essa entrega no interior do Estado. Valdirza agora está tranquila. A gente paga, eu pago o IPTU, né, mas aquilo ali é uma segurança só do imóvel. Mas não segurava a terra. Qualquer momento a gente podia sair. Agora que a senhora está com o seu título definitivo. Foi uma bênção de Deus. As obras de revitalização da segunda etapa da Eduardo Ribeiro podem trazer prejuízos aos comerciantes. Mas eles tentam dar um jeitinho para driblar esse momento. Pela manhã, a movimentação no centro comercial da capital estava fraca. Além da crise, as obras de revitalização da Avenida Eduardo Ribeiro afastam os clientes. O trecho entre a 24 de maio e a Avenida 7 de setembro continua interditado. A segunda etapa das obras de revitalização do centro proíbe a circulação de carros. Por isso, a queda nas vendas do comércio deve ser ainda maior. Para não amargar prejuízos, a alternativa foi lançar promoções para atrair os clientes. Uma camisa, por exemplo, sai a R$ 9,99. Caiu muito. Em 2014, até 2015, na metade do ano, eu levava de 70 clientes, 80 clientes lá para a minha loja para eu vender. Agora eu consigo levar 15, 20. Apesar dos problemas, os preços praticados pelo comércio no centro são mais vantajosos do que nas lojas dos shoppings. Mais barato do que no shopping. Quando a gente foi em três shoppings, mesmo que o prestava a cara e não tinha aqui, está mais em conta, só não tem a numeração delas ainda. Apesar dos transtornos das obras, os lojistas veem a revitalização como um ponto positivo para o comércio. Perder, nós vamos perder. Nós temos aí o impacto da situação nacional, nós temos o impacto das demissões do Distrito Industrial. O comércio também fez a sua demissão porque não tinha maneira de sustentação em relação às vendas. Mas eu acredito que da maneira que está sendo feita, o impacto vai ser menor. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, as obras devem ser entregues até junho e estão orçadas em 10 milhões de reais. Um grupo profissional de jogadores de futebol americano leva o esporte a 80 crianças de escolas municipais da zona leste da cidade. Os dedos no chão e a posição de preparo para o ataque indicam o início da partida. Os Raptors, grupo de jogadores profissionais de futebol americano, levam o esporte de forma gratuita para orientar as crianças na zona leste de Manaus. A ideia do projeto, além de difundir o nosso esporte, o futebol americano, é mostrar para eles que o esporte pode ser uma saída para uma vida melhor. Isso é excelente, porque as crianças estão começando a ter noção de convivência, convivência social, convivência, relacionamento interpessoal entre elas mesmas, o rendimento escolar delas, o comportamento na escola está melhorando. Isso é relato dos professores. Acostumados a jogar o bom futebol brasileiro, eles estranharam a nova modalidade. Eu achava que ia ser chato, eu falei até para os meus colegas, né, Adriano? Falei que era chato, aí na primeira vez que eu vim para cá eu achei legal. Que quando eu vim pela primeira vez, eu pensava que não ia ser legal. Mas o esporte é muito legal. Nós aqui estamos gostando muito. A disciplina dentro de campo foi levada para a sala de aula. Atletas, eles são padrinhos dessas crianças. Então eles vão participar das reuniões de pais e mestres. Eles vão acompanhar o rendimento escolar dessas crianças, para que eles possam estar colaborando, para que essas crianças possam cada vez mais, não ser só atletas, mas cidadãos críticos e conscientes. Pedro é um exemplo disso e a mãe acompanha tudinho de perto. Os professores aqui, eles ensinam, você tem que obedecer aos seus pais, fazer as suas tarefas em casa. E influencia para eles melhorarem também na escola, né? Gostei muito do futebol americano quando eu vim na primeira vez aqui, era muito legal. Eu também não achei de direito assim, não. Aí quando eu fui começando aqui, eles passaram exercício, aquelas coisas. E também assim, até agora. Por enquanto, o projeto é desenvolvido apenas nesta escola, mas segundo os organizadores, a intenção é levá-lo para outras zonas da cidade. Órgãos públicos se preparam para atuar nos Jogos Olímpicos e acompanham os Jogos Pré-Teste na Arena da Amazônia. O primeiro deles foi São Raimundo, Rio Negro. Olha só que solzão! Mas nem isso afugentou a torcida. Teve gente que fez de tudo para se proteger do calor. No calor, no preto do Rio Negro, estamos todos animados para o jogo. Um clima quente, mas tranquilo. O trânsito foi alterado, modelo de como será feito nas Olimpíadas em agosto, já que servirá como evento teste. Antes do jogo principal entre amigos do José Aldo e amigos do Pisonha, quem entrou em campo foi o time sub-20, amistoso entre São Raimundo e o Atlético Rio Negro. Partida tranquila, o paneiro dessa arena atingiu altas temperaturas. O primeiro tempo ficou empatado. No finalzinho, o Paulinho, por o lado do fã da colina, deixou tudo igual. Já no segundo tempo, ambos os times, que se preparam para o Campeonato Estadual Juniores mês que vem, tiveram oportunidade de marcar, mas nada aconteceu. Final 1 a 1. Pouco tempo antes do jogo principal começar, o Arsenal de Estrelas chegou na Arena da Amazônia. A gente teve tempo de conversar com o jogador Bebeto. Pô, foi só estar aqui mais um ano aí, né, cara? Já é uma alegria muito grande aí, jogo beneficente. A arena lotada para receber os dois maiores ídolos do esporte do Amazonas. O jogo começou por volta das 6 horas da tarde. Foram 40 toneladas de alimentos não perecíveis e bolsas de sangue para o Emoã. E aqui nós conseguimos não só chegar no nível e aumentar em mais 40% o nosso estoque. Então, só por isso aí já valeria o jogo, já valeria toda a movimentação, toda a estrutura que foi montada, porque sangue salva vidas. Além disso, temos mais de 41 mil quilos de alimentos que serão distribuídos aí para as entidades que cuidam de pessoas que necessitam. O governador destacou também que depois das Olimpíadas, uma empresa internacional com representação em São Paulo irá administrar a Arena da Amazônia. É uma empresa internacional associada a um grupo de São Paulo. Dois se associaram. Eles já prestam serviço em dois grandes estádios brasileiros, administrando dois grandes estádios brasileiros. Em questão de merchandising, eu não vou citar aqui. Mas a grande verdade é que tanto uma empresa quanto a outra tem toda uma expertise já de administrar estádio como esse nosso aqui, transformando em múltiplas atividades que geram renda consequentemente. E o jogo ainda está em andamento, está empatado, um a um. Um gol feito pelo Bebeto, que você acabou de ver aí na reportagem, pelo Amigos do José Aldo, e um outro gol feito pelo Pisonia, no time dele. O Jornal em Tempo termina aqui, mas você pode rever as reportagens em nossa página no YouTube ou no Portal em Tempo. E também pode sugerir matérias por meio do nosso número no WhatsApp, 99153-7950. Um ótimo fim de semana para você. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho